Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos em mais um programa Viva Voz, a nossa revista eletrônica semanal. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito querida, muito especial, a irmã Norma, membro da Assembleia de Deus Caratinga, aqui do Templo Central. Ela é professora da EBD, é assim, quando eu vou fazer qualquer coisa com a irmã Norma, eu fico um pouco nervosa, né, que ela é uma fonte de sabedoria. E é muito bom sempre poder conversar com ela sobre um assunto, eu aprendo muito com a senhora, muito mesmo, e para mim é um privilégio. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre ética e ética cristã, explicar o que é isso, né. A gente, irmã Norma, a gente ouve muito assim, isso é falta de ética. Às vezes um profissional da saúde faz uma coisa, a gente ouve, ah, isso é falta de ética, faltou ética nisso. E às vezes nós não sabemos bem a definição de ética no mundo secular e depois vem a ética cristã. São coisas diferentes? Sim. A ética em si, ela vem do grego, etos. E essa palavrinha ética, ela significa, ela carrega, aliás, o significado de valores, de costumes. Essa é a ética secular. E ela envolve muitas coisas. Essa eu tenho um pouco de receio em lidar com ela, porque ela, de uma certa forma, ela oferece perigo. Mas quando se trata de ética cristã, eu entro a fundo, porque ela não me oferece perigo. Porque o que é a ética cristã? Ela é o sistema de valores morais associados ao cristianismo. E que retira deste cristianismo sustentação teológica e filosófica. Enquanto a ética secular, essa que você falou no início, ela é baseada, ela fundamenta-se em valores materiais e filosóficos. E, aliás, valores relativistas. Por isso que eu disse, a princípio, que ela me causa um certo temor. Porque nesse tempo, principalmente no tempo de hoje, tudo é relativo, né? Exatamente. Não existe mais valores absolutos. E o cristão não é assim que ele pode pensar. Não. A ética cristã, essa que nós estamos falando, que definimos, que é o conjunto de valores morais associado ao cristianismo, ela tem como eixo a Bíblia Sagrada. Ela fundamenta-se na Bíblia Sagrada. Por isso, então, que ela oferece um campo para a gente muito vasto. Porque o leitor da Bíblia Sagrada, de uma certa forma, se ele lê, ele medita, como o salmista disse, né? Que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, esse leitor, certamente, ele está vivendo de forma ética. Irmã Norma, então, é o seguinte, né? Então, a ética é um conjunto de valores. Sim. No mundo secular, a gente toma cuidado por causa do relativismo. E outra coisa, atualmente, a gente usa também, assim, muito os valores morais, da minha moral. Para falar que isso faltou ético ou não faltou. E agora, isso está errado e é perigoso. Está errado, assim, é perigoso. É. Porque o cristão, essa ética, o conjunto de valores dele é já pré-estabelecido. Na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. Então, foi isso. Exatamente. Então, já entrando aí na Bíblia, eu pergunto para a senhora, a Bíblia contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Sim. Ou as duas coisas? Nós vamos responder isso agora para você, daqui a pouquinho. Porque, Nantes, eu quero falar sobre a importância da ética cristã. Ah, tá. Certo? Sim. A gente não terminou de dar a resposta, fazer o comentário. Isso mesmo. Por que a ética cristã é importante? Muito, muito, muito nesses dias. Porque ela é a norma de conduta que vai definir o que eu quero, o que eu sou, o que eu posso e o que eu devo. E quando a gente lê isso aqui, a gente lembra o seguinte, de Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6º, e o versículo 12. Ele ensina a prática dessa ética cristã sobre esses aspectos que nós dizemos, quero, sou, posso e devo. Quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém, nem todas edificam. Então, nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, nós temos que estar pautados nessa ética oferecida pela Bíblia Sagrada. Todas as coisas me são lícitas. Fazendo assim, nós estamos vivendo uma ética cristã e que o Senhor Jesus, lá no capítulo 5º de Mateus, do Evangelho de Mateus, no versículo 16, do Sermão do Monte, Ele quase que fecha esse capítulo dizendo o seguinte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso aqui sim, é o textuário desta ética cristã que nós estamos conversando. É a postura ética e bíblica que todo cristão deve ter. A senhora entrou aí no Sermão do Monte e é uma pregação maravilhosa, né? Eu acho que a maior de todas que já se viu ou ouviu falar é o Sermão do Monte, que se encontra ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E é muito bom falar porque a gente sempre tem que reler esses capítulos, porque quando eu fui aprofundar, estudar um pouco sobre a ética cristã, ali, né, Jesus fala todos os princípios que o cristão deve traçar, né? Deve ter, deve conter nele, porque se você quer morar, se você quer participar do reino de Jesus, você também tem que andar de acordo com os princípios dele. O Sermão do Monte e os primeiros versículos é o tratado ético. É, é impressionante. É o que nós temos, né? É o nosso tratado, essas são as condutas que nós devemos ter. É, e já que nós estamos falando em Bíblia, já respondendo a sua pergunta, você poderia repetir, por gentileza? Se a Bíblia é a palavra do Senhor, ou se ela contém a palavra do Senhor, ou se são as duas coisas? Carol, dizer, vou ser franca para você e para os que vão nos ouvir ou que certamente vão ficar com os ouvidos atentos para essa resposta. Mas dizer que a Bíblia Sagrada é meramente a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, é desprezar a sua inspiração e transformar o homem em seu juiz, em juiz da palavra. E não é assim, não é o homem que é juiz da palavra, é a palavra que fala no coração desse homem e reestrutura esse coração, essa vida. Então a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a inerrante palavra de Deus. Sempre viva e eficaz. E complementando, parece que nessa colocação aí, nós vimos o seguinte, que tem muitos querendo mudar essa palavra. Ela é imutável. Não é isso? Tem muitos. Hoje a gente vê muito na rede social um evangelho muito fácil, um evangelho muito barato. Mas não pode, porque ela é a inerrante palavra de Deus. E eu uso um texto que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, a parte B, que ele diz, Paulo dizendo para Timóteo, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que manejar essa inerrante palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós não temos que mudá-la, nem moldá-la. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Ela não precisa ser mudada. Mano, eu vou te interromper um pouquinho, que nós vamos para um breve intervalo, mas nós vamos voltar nesse assunto, rapidinho. Já, já nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Nós voltamos, estamos de volta. Irmã Norma, vamos continuar, vamos encerrar aquela sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra do Senhor que a gente, no primeiro bloco, nós estávamos falando, né? Que ela é inerrante, ela não pode ser mudada, ela não tem como ser mudada, ela também não pode ser tirada do contexto para se encaixar numa situação de vida atual da sociedade ou individual ou de um grupo. Não tem essa necessidade, porque ela já é clara, certo? O que eu entendo que precisa é nós, cada um, ter conhecimento secular. Que conhecimento secular é esse? Conhecer um pouco da geografia, da história, da língua portuguesa e fazer uma ponte entre o texto bíblico e esse conhecimento, certo? E não mudar. E é muito perigoso isso, sabe, Carol? Porque o apóstolo, sempre pegando Paulo como nosso teólogo, ele dizendo o seguinte, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, quando ele disse que se viesse, mesmo que viesse anjos pregando um outro evangelho, seria anátema. E eu creio que hoje, se vier, pode ser o melhor pregador, mas se ele vier mudando ou moldando essa palavra para ele ter um número, para ele ter quantidade, é anátema. Porque é clara a palavra, tem que ter qualidade e não quantidade. E tem que ser pregado a verdade. A verdade. E Paulo também diz a Timóteo, pega a palavra. A palavra. A palavra. É, que maneja bem a palavra de Deus. É, a palavra. E também hoje a gente vê muitos pregadores e muita gente mudando a palavra para se adaptar a um estilo de vida que ele quer levar. É, e até para justificar, né? Até para justificar. Outras situações. Esse evangelho da prosperidade surgiu assim, né? É verdade. Para justificar. E, irmã Norma, a senhora chegou a comentar um pouquinho sobre o relativismo. Tem uma pergunta aqui. O que é relativismo e por que ele é tão perigoso para o cristão, principalmente na sociedade atual? O relativismo, ele é a desconstrução da verdade, buscando o ponto de vista do outro. E esses pontos de vista, eles não têm uma verdade absoluta, mas sim um valor subjetivo. Por que que ele é perigoso? Porque ele não tem um ponto de referência, claro, a respeito de uma verdade. Mas sim, levando à confusão global entre o bem e o mal. Aquilo tudo pode? Tudo pode. Tudo é amor? É, tudo é relativo, certo? O que você fala está excelente, o que eu falo está excelente. Os pontos de vista, eles não têm uma verdade absoluta. E o perigo maior dele é que ele está calcado numa forma de, uma certa forma de, que eu não tenho medo de falar, de egocentrismo. O eu. O eu. O eu. Entende? Tendo prioridade. E outra coisa, mais que uma parte, uma justificativa que faz com que ele ser, que nós achemos que ele é perigoso, porque ele está na contramão da doutrina cristã. Que já é bem estabelecida e com valores absolutos. E ele está na contramão, certo? Então, quem é motorista e você que dirige, você sabe o perigo. De andar na contramão. Na contramão. Não é isso? É. Você está sujeito a muita coisa. E ele, o relativismo, ele está nessa contramão. Relativismo sempre foi, assim, é muito complicado mesmo. E nós estamos vivendo uma era que tem que tomar muito cuidado. A próxima pergunta, a gente fala mais um pouquinho a respeito. É, a Bíblia, a Bíblia fala sobre tudo? É uma pergunta, Manuela. A Bíblia nos instrui sobre tudo? Fala sobre tudo? Eu não responderia essa pergunta ao pé da letra, porque talvez eu iria errar. Mas eu digo o seguinte, é a minha resposta, a minha colocação, não resposta. Que a Bíblia é verdadeira em tudo que ela ensina. Muito boa, Manuela. Está certo? É, em tudo que ela ensina. Entende? Entendo. E é fundamental conhecer a palavra para poder rebater as mentiras que nos cercam e influenciam? Com certeza. A Bíblia, nós temos que falar o seguinte, deixar claro. Ela foi dada para nós, para nós termos conhecimento do plano de salvação. Por outro lado, ela nos ajuda a lidar com questões éticas complexas, como o aborto, a ideologia de gênero. Ela tem resposta. Não é que ela fale disso aí, mas ela tem resposta para essas questões. E nós precisamos, com isso, estudá-la diariamente. É aquilo que nós falamos em princípio, que nós temos que ter o prazer de meditar nela de dia e de noite, a fim de nós respondermos aos questionamentos contemporâneos que nos vêm, e, sobretudo, refutar essas heresias e esse outro evangelho que está sendo pregado. E, no caso de estudar ela, sempre, eu vou com o salmista, né? Quando você guardeia a palavra do Senhor escondida lá no meu coração, porque quando ela está lá no seu coração, você consegue refutar. Tudo que eles vão te indagar, essas heresias, tudo que está acontecendo na sociedade, você consegue combater respondendo biblicamente, respondendo de acordo com os princípios, aquilo que o Senhor nos ensinou. Jesus fez isso, né? Na tentação no deserto. Certamente. E outra coisa, Carol, não tem necessidade... Ah, mas eu não sei, eu não tenho argumento para discutir com uma seita herética. Você não tem que ter argumento. Se você não tem, tudo bem, mas você tem que saber que aquilo que está sendo falado lá na televisão, ou aquilo que está sendo falado mesmo num púlpito, certo? Não está de acordo, não está ao encontro da palavra, mas sim de encontro à palavra. De encontro à palavra. De encontro. Nós temos que fazer essa diferença, certo? E eu sempre estou dizendo isso, na escola dominical e para onde a gente vai. Nós temos que ser como os crentes de Bereia. Eles foram considerados os mais nobres, mais nobres do que os tessalônicas. Por quê? Porque eles observavam, eles iam e conferiam em casa se realmente o que estava sendo falado ia de acordo com a palavra que eles liam. Tem que conferir. A gente não pode acreditar em tudo que houve, até porque a gente tem um senso crítico do que é certo, do que é errado. É um raciocínio lógico mesmo. Realmente, nós precisamos conferir sempre o que está sendo falado, tanto na palavra de Deus ou com qualquer outra informação que nós estamos recebendo de fora. E hoje, conferir ficou muito mais fácil. Nós temos muitos recursos para fazer essas conferências. E crente, gente, ele tem que ser diferente. Ele não pode realmente se envolver e acreditar em tudo que um pregador ou uma suposta pessoa de Deus fala num púlpito. se ela não estiver de acordo com a palavra, não é de Deus. Só é de Deus se estiver de acordo com a palavra dEle. Porque a palavra dEle é imutável, ela vai ser a mesma ontem, hoje e amanhã. Ela não vai se adaptar a homens, a tempos, a sociedade. Nós estamos encerrando, hein, Manorma? Eu acho muito importante esse item, tem que ser sempre trabalhado. Esse assunto, nem é item, né? Desculpa, esse assunto, ética cristã. E eu acho que as pessoas confundem muito. Liberdade, né? Acha que liberdade é poder fazer tudo o que quer e tira o senso de responsabilidade que vem com a palavra liberdade. É, liberdade não é libertinagem, né? Não é libertinagem porque ela traz... E hoje eles estão esquecendo da liberdade e partindo para a libertinagem. Porque liberdade traz responsabilidade com ela. E tem um negócio aí, Carol, que a gente ouve muito. Longe de mim esteja a fazer julgamento e eu penso que quando eu falar, eu não vou ser radical. Tem um negócio aí dizendo que Deus, o Senhor Jesus, só quer o coração. Vamos pensar direitinho, certo? O apóstolo Paulo falou que não é para nós conformar com este mundo. Mas nós estarmos... não é transformar o mundo. Mas nós estarmos sempre em transformação, certo? Para que nós venhamos a conhecer, a saborear, a degustar a perfeita vontade de Deus. Obrigada, irmã Norma. Que Deus te abençoe e continue te usando cada dia mais. Amém. É um prazer. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, meus irmãos. No bloco anterior, a gente estava conversando com a irmã Norma sobre a ética cristã. E agora, nós vamos continuar esse assunto e nós vamos receber Tiago Salles, membro da Assembleia de Deus, caratinga aqui do Tempo Central, diácono, né Tiago? Também faz parte da equipe do ADEC TV. Sim. Ele participa lá da Conexão Teológica. Exatamente. Né Tiago? Sim. Daqui uns dias nós estamos com vários, vários outros quadros. Se Deus quiser, ansiosos. Muito. E Tiago, dando continuidade sobre esse assunto, ética cristã, né? Ética, a gente fala tanto em ética, falta de ética, isso foi falta de ética. É um assunto muito amplo. E estava conversando com a irmã Norma. E agora eu quero saber da sua visão. Sim. O que é ética cristã? Então, a gente pode definir ética de uma maneira muito abrangente, né? A gente poderia definir ética, por exemplo, pela visão da filosofia, definir ética por uma visão sociológica, né? Mas, grosso modo, né? Se eu tivesse que ralear o tema, né? Para facilitar a nossa compreensão, eu diria que ética é a arte da convivência. Porque a gente não falaria de ética se a gente não estivesse falando de grupos de pessoa, né? A gente só fala em ética porque a gente está falando de um relacionamento interpessoal, né? Que é o meu relacionamento com mais alguém ou o relacionamento entre pessoas, né? Então, isso é ética. Então, se eu tiver que definir ética cristã, são as normas ou os preceitos que eu uso para a convivência entre os meus irmãos aqui na igreja. E vale salientar que esses preceitos ou essas normas, elas têm um ponto de partida. Mas essas normas, como cristão, também têm que levar à minha convivência em sociedade. Exatamente. Exatamente. Essa ética, ela tem um ponto de partida. A gente tem um lugar de onde surgem as nossas éticas. A nossa ética, né? O nosso modo de se comportar, a gente tem um... Chamar de fonte. A gente tem essa fonte de onde jorra esses preceitos para a gente. Então, eu me porto de determinada maneira ou deixo de me portar de determinada maneira porque eu tenho na minha fonte aquilo que me limita ou que me permite um pouco mais além. Então, se eu tiver que definir o que é ética cristã, é os preceitos que eu uso para a convivência com o próximo. Os preceitos bíblicos, né? Exatamente. É aqui que está a fonte. A fonte. Ela é a Bíblia sagrada. Então, para nós cristãos, é a Bíblia quem diz o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, por isso que a nossa ética é... Para eu falar de ética cristã, eu preciso partir do pressuposto que a Bíblia é um livro, ela é um livro de Deus para nós, né? Que ela é a palavra de Deus. Eu preciso crer nisso. Então, se eu digo que eu tenho uma ética cristã e não creio na Bíblia, eu dificilmente tenho condições de estabelecer ou de crer numa ética cristã. Não tem como, né? Impossível. A gente estava conversando, eu e a irmã Norma, né? E o Sermão do Monte ali de Jesus, né? Já esses preceitos, ele fala praticamente quase todos, né? Exatamente. Como deve se comportar, né? Exatamente. Então, você tem, por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus ali estabelecendo muitas coisas como você deve se comportar. E de fácil compreensão, né? Muito fácil. De fácil compreensão, mas não de fácil aplicação. É, porque é muito difícil aplicar, né? Você tem essa diferença. Às vezes a gente compreende o que é ético, mas na hora de aplicar aquilo que a gente sabe na teoria, a gente muda um pouco da história. Porque todos nós temos dificuldade com a prática, né? Seja com ela. Sabemos a teoria, mas não conseguimos fazer a prática, né? Exatamente. Eu acho que, eu ia te perguntar o que é a Bíblia. O que a Bíblia diz em relação à ética? Existe ética na Bíblia? Você já respondeu. É, existe. E eu até diria, sem forçar muito, que a Bíblia é um livro ético. Sim. Desde o Gênesis ao Apocalipse, nós temos esse livro como nosso manual de fé e de prática. É uma expressão que os nossos pais na fé usavam muito, né? Eu ouvia muito mais quando eu era mais novo, um pouco adolescente. E eu lembro muito dos pastores dizendo essa expressão. A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Então, a Bíblia, ela é um livro ético. Então, a Bíblia, ela tem versículos. É manual do fabricante, né? É manual, exatamente. Exatamente. Na Bíblia, ela contém preceitos, textos e passagem para você se portar em qualquer lugar. Em qualquer situação. Em qualquer situação, você tem um texto bíblico que te dê respaldo para isso. E como ela é atual, né? Em qualquer situação, você encontra lá um exemplo, um contexto. Eu digo, por exemplo, a Bíblia diz assim, existe um texto na Bíblia que Jesus, instruindo, diz que quando você chegar em algum lugar, dê a preferência de se assentar nos lugares mais atrás. Não senta nas cadeiras da frente, não para caso não chegue alguém mais importante do que você, você não passe pela vergonha de ter que sair e dar lugar. Então, se mantenha na sua humildade, senta mais atrás. Aí, se tiverem que te honrar, vão te pegar lá atrás e te pôr na frente. Vai ficar mais bonito para você. Ética. Ética. Sabe quem vive me falando desse texto? Meu marido. O Léo. Vive me dando exemplo e falando desse texto. Realmente, é ética, né? É, você vê, eu digo que a Bíblia é um livro ético, porque desde o Êxodo, por exemplo, com o Decálogo, que é os Dez Mandamentos, você vê desde cedo lá o nosso manual ali também, ético, que Jesus estabeleceu para o povo de Israel e que a gente toma também para a gente, como o nosso manual é ético. Ético, né? E ele não é fácil. Não. Não é fácil. Não é, não é. Podemos compreender muito bem, mas não é fácil, né? Não é fácil. É viver uma vida ética, não é uma vida fácil. Não é fácil. Porque se você entende ética como o princípio que te norteia para que você viva em comunhão, isso implica dizer que, volta e meia, você vai ter que abrir mão de questões que você, às vezes, defende para poder favorecer o outro. Se a gente for olhar a ética de Jesus, por exemplo, Jesus fazia muito isso. E no sermão do monte, Jesus, falando eticamente para as pessoas que estavam ouvindo, ele deu essa expressão, vocês são muito bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Entendeu? Vocês são bem-aventurados quando vocês choram, mas vocês serão consolados depois. Então, nas entrelinhas ou em sumas, Jesus está dizendo assim, se vocês tiverem que, em determinada situação, que vocês tiverem que escolher dar um prejuízo a alguém ou sofrer esse prejuízo, racionalmente falando, sofra o prejuízo. Sofra o prejuízo. Sofra o prejuízo. Se você estiver numa situação de receber, uma situação simples, por exemplo, recebi um troco a mais. Então, não só pela ética, mas também pela moral. Pela moral. Devolva ou não devolva o troco que eu recebi a mais. Então, você vai questionar a sua moral, mas também tem um aspecto ético que envolve o outro. Você não pode defraudar o outro, dar o prejuízo no outro. Mas eu entendo também nesse quesito assim, Às vezes, no direito, a gente fala assim que quando a gente paga mal, a gente paga duas vezes. Exatamente. Às vezes você pagou uma conta, mas você não pegou um recibo. Expressão no código civil, né? No código civil. Você não pegou um recibo, mas a pessoa sabe que você pagou. E ela te cobra novamente, mas você não tem como se aprovar. Aí eu acho que a gente deve pagar de novo. Exatamente. Porque aí você sofre o prejuízo. A questão bíblica relacionada à ética, ela é apertada para a gente como cristão, porque se a gente diz que a ética é cristã, a gente parte do pressuposto que é Cristo que estabeleceu. Então, Cristo está sempre nos ensinando a ser humilde. Humilde em que aspecto? Humilde não é você se achar inferior ao outro, mas sempre procurar dar honra ao outro. Reconhecer o lugar do outro. Então, é isso que Jesus está dizendo. A Bíblia nos ensina isso o tempo todo. Nunca fala de nós mesmos, sempre fala do outro, né? A gente sempre cedendo para o outro. O Evangelho em si é uma constante, é um viver em favor do outro. Isso é o Evangelho. Foi o que Cristo ensinou, o que Cristo estabeleceu. É viver em prol do outro. Isso é ser igreja, na verdade. Eu abri mão daquilo que é meu para favorecer o outro. Favorecer o outro. Favorecer. Então, isso é a ética cristã. Eu entender que os padrões do mundo, eles não... Se encaixam. Não encaixam para mim e nem pode me nortear. Não pode ser o meu norte. É levar o desaforo para casa, né? Engolir o choro. Engolir o choro. Engolir o desaforo e dar glória a Jesus por isso. Minha avó fala, né? Engolir um sapo, né? Exatamente, essa é a expressão. E dar glória. E dar glória para o infeliz. Porque... E... Tem uma diferença entre ética e moral? Tem. A gente poderia fazer um programa só sobre isso. Daria um programa, um bloco. Um programa, na verdade. Eu acho também. Mas se eu tivesse que definir, assim, rapidamente, a diferença entre ética e moral, se a ética é aquilo que a gente faz em convivência com o outro, a moral é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É o seu caráter. Exatamente. Está relacionado ao seu caráter. Então, você não chega na casa dos outros e põe um pé no sofá. Não. Pelo menos eu espero que não, né? Está ficando muito íntimo, né? Você não chega na casa... Não é usual você chegar na casa dos outros e pôr o pé no sofá ou cuspir no chão, essas coisas. Porque é uma questão ética. Sim. Mas na sua casa você faz isso, né? Você tem um pouco mais de liberdade. Então, grosso modo, a moral é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, está relacionado ao seu caráter. E para definir um pouco mais moral, é aquilo que você faz sem... Ou deixa de fazer, embora não tenha ninguém te vigiando. Então, isso aqui eu não faço porque eu não faço mesmo. Isso está relacionado ao meu valor. Então, não tem ninguém no mundo. Você achou um saco de dinheiro. Você não pega. Não tem ninguém no mundo. Não tem câmara, não tem ninguém te filmando. Não é pecado, não é nada. Eu não pego porque não é meu. E isso é o seu princípio. Isso é relacionado. Então, quando eu digo que alguém não tem moral, eu digo que alguém não está... Não tem o mesmo princípio do que eu. Então, por isso que eles usam dizer que a moral é subjetiva, ela está relacionada àquilo que o ser humano tem por dentro. E nós estamos vivendo num mundo de valores relativos, né? Isso sempre me incomodou porque tudo na Bíblia é absoluto. E eu não gosto também de valores relativos. Eu acho que isso influencia muito na moral. A gente deixa de... Às vezes a gente vai adaptar aquilo que a gente quer praticar, vai adaptar a nossa moral de acordo com um valor que ele é absoluto e a gente torna ele relativo. Não pode. Não pode, né? Não pode. Não existe amor relativo. Não existe, né... Ou se ama ou não se ama, né? Não dá para... Não tem jeito. É absoluto. Amar mais ou menos. Não tem jeito. Não existe uma pessoa com bom caráter. Não existe relativo. É tudo absoluto. Exatamente. E hoje o mundo trabalha só com tudo relativo, né? Tudo relativo. É um perigo, né? Porque aí a gente corre no risco de querer relativizar também a Bíblia, né? A gente quer relativizar a Bíblia, a gente não pode entrar nesse aspecto de relativismo. Então a ética, ela é importante por causa disso. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho um preceito, eu tenho o norte, que é a palavra. Então se a Bíblia diz não, é não. Independente do que as leis ao meu redor digam que sim, independente do que a cultura ao meu redor diga que sim... Se a sociedade mudou, é não. A sociedade muda, a Bíblia não muda. Não tem jeito. A gente precisa ter um cuidado ao ler, ao interpretar a Bíblia, né? Mas a gente não lê a Bíblia para adaptar a sociedade. Ao contrário. Não pode tirar ela do contexto. Não posso pegar um versículo e adaptar ele como eu quiser. Não posso. Então, o nosso manual está aqui. Eu vou mostrar meu celular, né? A minha está aqui. O nosso manual está aqui nessa Bíblia e qualquer aspecto ético que nós tivermos, ele passa pela palavra. Tiago, nós não vamos ter muito, né? A gente falou um pouquinho, eu ia te perguntar, né? Sobre a ética cristã em conflito com a atualidade. Eu acho que a gente até entrou um pouquinho nesse assunto. Nós não temos mais tempo. Te agradecer pela participação aqui no Diva a Voz. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço. Eu ficaria aqui mais uma hora falando, mas vamos voltar para falar desse assunto, porque é muito amplo. As ordens. Tem muitas linhas aí que a gente pode entrar e discutir. Tiago, nós não temos mais tempo, né? Eu ficaria aqui muito mais tempo discutindo sobre esse assunto, falando que é muito amplo. Exatamente. Te aguardo aqui no Diva a Voz outras vezes para a gente poder dar continuidade e falar de outros assuntos, né? É um prazer. Poder usar um pouquinho dessa sabedoria que o Senhor te deu. Aqui que Deus continue te abençoando. E pessoal, fiquem, continuem com a gente, fiquem ligados que tem muito mais coisa por aí. Fiquem com Deus. Hoje eu quero ler um texto com você, que vai trazer um alerta para nós. Talvez nós preocupamos somente em pedir ao Senhor, mas às vezes nós não paramos para agradecê-lo, ou às vezes nós não paramos para ver o que o Senhor já fez por nós. Olha que texto maravilhoso quando o salmista lhe convida a Israel a louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pelos feitos que Deus fez para com o seu povo. Salmo de número 124. Diz assim, Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nosso Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes nós não paramos para agradecer ao Senhor. Quantas vezes nós nos envolvemos com situações e Deus nos livrou, e Deus nos guardou, Deus nos trouxe o alento, ou nos trouxe o socorro na hora certa. E às vezes nós não paramos para agradecer ao Senhor. E aqui o salmista está dizendo, Ora, diga a Israel. O Senhor, Ele livrou o seu povo. Ele não deixou com que eles fossem engolidos vivos. Ele livrou eles, livrou o povo de Israel de uma tormenta. Quando as águas vieram sobre eles, e o Senhor Deus os livrou. O Senhor deu livramento ao coração deles. A Bíblia vai dizer que o Senhor os livrou dos dentes, das presas, dos inimigos de Israel. E às vezes nós passamos por situações que o Senhor, Ele tem nos livrado. Às vezes nós nem percebemos o livramento do Senhor. Quando nós assustamos, o Senhor nos guardou o dia todo. E às vezes nós esquecemos até de agradecer ao Senhor, pelo dia que Ele nos deu, pelos livramentos que Ele nos deu. O Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso socorro. Ele é aquele que nos faz vencer. E eu quero dizer para você, você que às vezes está passando por situações difíceis na sua vida. O Senhor Jesus, Ele é o seu socorro bem presente. Não importa a situação que você esteja passando. O Deus de Israel, o nosso Deus, aquele a quem nós servimos. Ele está em prontidão para trazer para você o alento, para trazer para a sua alma alegria, trazer para a sua alma o alívio de certas coisas. A Bíblia vai dizer que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez nós não percebemos, mas o Senhor, Ele tem nos tirado da mão daqueles que querem nos destruir. Ele nos coloca em uma posição de renovo, de uma posição segura. A Bíblia vai dizer para nós que Ele é a rocha eterna. E Ele firma os nossos passos sobre Ele. A Bíblia diz que Ele tirou-nos de um charco de lodo, tirou-nos dos nossos pés algo que estava nos levando para o abismo. A Bíblia diz que os nossos pés estavam escorregando. E de repente Ele nos pegou e nos colocou sobre uma rocha firme. E essa rocha é Jesus. E eu quero apresentar para você Jesus. Jesus é muito bom e Ele pode fazer o melhor para você. Então, deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe Ele ser o seu Senhor. Mas não esqueça, agradeça a Ele. Louva o Senhor. E diz o quanto Ele é bom e o quanto Ele tem te livrado. Porque eu tenho certeza que o dia passa e quando chega a noite nós precisamos dizer Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Deus te abençoe. Que você possa sempre ter isso no seu coração. Não esqueça que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida abundantemente.